Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, 200 quilômetros da capital, cerca de 42 mil habitantes. A história do Espírito Santo do Pinhal está ligada a Seis Marias, um dos que tinha Seis Marias chamava-se como Aldo Sousa Brito e ele veio de Mogi das Cruzes para aqui, para tomar posse, e aqui houve um conflito de divisas, de terras, de áreas. E a disputa toda era envolver a parede talqueira de terra. A cidade começou como Aldo Sousa Brito, fundou o Pinhal, mas o primeiro habitante dela veio em 1808 e era uma pessoa pobre que veio e tomou conta porque não podia comprar. Então, ele se fixou na descida da Rua 15 de Novembro, lá embaixo, onde une três ribeirões. Esses irmãos entraram numa briga, numa disputa e essa parte aqui estava em disputa. E ele, algum bem sabido, vendo que ia perder, vendeu para o Romualdo de Sousa Brito e ele comprou 66 alqueles aqui que divisavam com a fazenda dele. E aí começou a briga. Romualdo de Sousa Brito era uma pessoa de grande sabedoria, de muita calma, muito religiosa. Ele não queria isso, briga entre as pessoas. E Romualdo de Sousa Brito, então, com a mulher dele, fez o quê? E para acabar com a briga, ele fez uma escritura passando esses 40 alqueles de terra para o Espírito Santo, onde deveria ser construída uma capela. Então, isso foi no ano, ele doou isso aqui, ele e a mulher dele, Tereza Maria de Jesus, em 27 de dezembro de 1849. E aí, o que é que começou? Ele chamou as pessoas que tinham fazenda, longe, longe. Então, vamos nos reunir para acabar de limpar essa praça e fazer uma capelinha para poder começar aqui uma nova, um arraial para ser uma futura cidade. A primeira parte dessa igreja eram apenas duas águas, não tinha torre, não tinha cúpula, e ela era feita todinha de taipa. E depois, na década de 1870, por aí, foi que eles construíram a torre, a torre ali, grande. O sino que está lá, pesa uma tonelada e meia, e foi oferecido para Dom Pedro II, em homenagem a Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil. Eu comecei em março de 1950 a fazer parte de um coral que a gente tinha aqui, então eu fui vendo as mudanças da igreja, porque ela passou. Agora, a nossa igreja, antes, era branca. No começo, ela tinha o camarote, mas esse não é do meu tempo. Tinha aqui, em volta, nessas paredes aqui, tinha um andar, que era o balcão, onde ficavam as pessoas mais abastadas, vamos dizer assim. E na década de 30, 1920, 1930, houve a necessidade de uma reforma. Por quê? Porque as colunas eram de madeira e o forro também. Então, eles resolveram fazer essa cúpula. E a cúpula e a sacristia. Então, eles cortaram a taipa aqui, as paredes, fizeram esses dois altares laterais aqui, construíram essa cúpula, que é fantástica na arquitetura, e fizeram todas as colunas de concreto e o forro também de concreto armado, que era a época. E revestiram a parede de taipa com alvenaria, até chegar nisso que nós temos hoje aqui, com essa decoração que foi feita na década de 50, 1950. Quando eu comecei a vir, ela já era com essas colunas, mas não eram pintadas desse jeito também, era tudo branco. E o altar também não era, tinha uma divisão de madeira, mas as celebrações sempre foram feitas naquele altar, ou nesse também, vocês viram aqui o formato. Os altares sempre foram desse jeito, dos santos jovens, ali os santos mais de idade, não velhos, mais de idade. E o altar maior nós temos o Divino Espírito Santo, que é o nosso padroeiro, depois nós temos o São Sebastião, por causa de Dom Sebastião Leme, que é daqui da terra, e São José, que é o padroeiro, o pai nutrício de Jesus. Então ele também está no nosso altar maior. É claro que isso aqui é um motivo de orgulho para toda a cidade do Pinhal. Por quê? Porque foi ao redor dessa igreja que a colonização, o aldeamento, depois a cidade, foi se formando. E nós temos toda a cidade em volta da igreja, até 1970 e 80. Aí foram construindo ao redor casas, muito simples, no começo. Para marcar essa praça aqui, foi quando Joaquim José de Almeida Vergueiro começou a construir aquela casa ali da esquina. Ele começou a construir e aí enquadrou, mas isso em 1800, 1080 e pouco, enquadrou ali essa casa, mas era um batidão de terra. Por foto você vai ver que aqui era um batidão, pois fizeram um jardim, fizeram um jardim. Esse jardim depois foi remodelado, que aquele que eu estou te falando tinha cipreste. Era cipreste, feito um muretinho de cipreste. Eu era o quê? Eu podia ter oito ou nove anos e eu morava na Vila Montenegro, onde eu nasci. Justamente nesse dia que eu vim aqui, a primeira vez que eu me lembro, na minha lembrança, a primeira coisa que eu tenho da praça daqui foi quando eles estavam desmanchando o coreto. O coreto que existia aqui. Aí desmancharam o coreto. Aí parece que foi Antônio Costa que fez essa remodelação na praça. Essa praça não era assim. Aqui ainda permanecem as escadas antigas, mas era um correr de cipreste. Não sei, não lembro bem, que fazia as divisas entre os jardins. E quem fez essa fonte luminosa foi meu sogro, quando o prefeito. Foi inaugurado, eu me lembro que quando pôs pra funcionar, pra ver se estava bonito, ela colorida, tudo era meia-noite, eu estava com meu pai, minha mãe, eu da oferta, eu estou vivendo ali pra depois inaugurar. Aí ele fez essa modificação, fez a praça, fez a fonte aí. E aqui essa pérgola. E depois resolveram cobrir a pérgola. A primeira pérgola coberta no mundo. Depois meu marido também foi prefeito, reformou a fonte, que já estava assim meia-precisando de uma reforma. O Alberto gostava muito de flores, plantou muitas roseiras ali em volta da fonte. Tem dois IPs aí, que é a coisa mais linda, né, quando floresce. Que foram plantados também, né. E aqui em Pinhal, à noite, domingo à noite, sábado à noite, a gente ia fazer fute, o que eles falavam. Aqui, em torno dessa praça, dessa praça toda, os homens caminhavam no sentido e as mulheres no sentido contrário. Antes desse aí, uma praça era diferente, tinha dois fute, um nesse setor aqui, que é na parte de cima, e outro no setor de baixo. O povo importante da cidade não se misturava, né, fazia fute aqui em cima. E os pobres, obrigado, tudo na parte de baixo, eram dois fute, né. Eu comecei a frequentar esse fute em 56, por aí, 56 já estava esse fute que eles falavam, que já tinha fonte, então era fute na praça inteirinha, na bosta inteira. E ficava passando, naquele tempo ficava flertando com as moças, todo mundo. É, mas tudo, naquele tempo, andava direitinho, a gente se gabava de fazer um terno novo, né, então ia mostrar, ia passear aqui com os garotos. Porque o fute que era feito ali fora era lotado, não era pouquinha gente, não. Se olhava assim, estava a cidade inteira, assim. E era uma vida intensa, a noite aqui era, mas era relativamente curta, né, 9h30, 9h30, 10h no máximo, já estava vendo a debandada, né. Não, só uma coisa que é interessante, você vê que tem gente que fica nesse pedaço até hoje. Isso aí, desde a década de 50, a gente chamava de FEPIVA, feira pinhalense de vagabundos. Não era a gente jovem, a gente estava no cardealinho, saía, a gente sentava nessa viradinha, certo? Naquela ali, sentava um time mais velho, passava o dia e falava no mar dos outros. O aconchego que a gente tinha ali, quantas amizades fizemos ali, hoje eu sou amiga, porque minha filha tem uma diferença de 20 anos com o meu primeiro filho. Então, quando eu fui para a praça com ela, eu conheci amigas, através dela, que era amiga das meninas, que, vamos dizer, podiam servir quase filhas para mim. E que hoje, através dessa amizade que nós fizemos ali na praça, a gente é amiga até hoje, continuando um grupo de oração muito bonito, tudo isso, e elas também muito amigas, né. E a criançada ali brincando, a gente gostava de bater um papo ali, né, achava linda, gostava das flores. Eu me considero assim um vagabundo, vamos falar. Vagabundo não, trabalhei muito, mas por mim eu teria passado a minha vida inteira sentado na praça. O teatro foi inaugurado no dia 27 de dezembro de 1927, por três famílias de pinhal. São três famílias que se propuseram a adotar pinhal numa casa de espetáculo para a cultura de pinhal. Você vê que essas obras já tinham em mente o valor da cultura. O estilo de teatro de Mida, ele foi consumido por seu Alberto Bartolomei e seu Rafael Martins. Eles tinham um comércio muito grande, muito rendoso de café. E foi o seu Bartol, o seu Alberto Bartolomei, quem administrou o teatro. Lamentavelmente, ele como proprietário, teve uma vida assim muito curta como proprietário, porque em 1930, com o clique da Bolsa de Valores de Nova York, ele perdeu tudo. E ele teve que acabar entregando o prédio do teatro, do seu teatro da Mida, para um dos credores dele. Com o tempo, esse credor, esse senhor, que era o senhor Manuel Vergueiro, ele acabou tendo filhos, os filhos acabaram tendo netos. Houve um momento em que o teatro tinha 36 herdeiros. Eu frequentava aquilo desde 5, 6 anos. Nossa, 46, 48, mais ou menos, eu já ia para o cinema de avenida, na matinê. E lá era que nem cinema. Domingo à tarde, tinha matinê, e o resto da semana passava filme. A hora que acabava o filme, que ia começar o episódio, era aquela gritaria, né? O mercado subiado, batia o pé, seria ensurdecedor o barulho, né? Até começar. E era que começava o seriado, aí parava o barulho. Passava, de modo geral, no matinê. Filme de cowboy, de modo geral, é curto. O sertão passava dois, e no fim passava o seriado. O seriado, tipo, Batman, Super Homem, era sempre em 14, 15 capítulos. Então, ele estava 14, 15 semanas acompanhando. Eu fiz parte, no passado, do TPA. Era o teatro que tinha lentes de amadores. Então, eu passei a década de 50 a 60, eu passei lá dentro. E o teatro, naquela época, era usável, vamos dizer assim. Ruim, tudo, mas usável. Aí o tempo passou. Em 1999, eu fiz parte da comissão do Sesc Centenário do Pinhal. 150 anos de estado. E terminava. Eu falei, gente, vamos fazer alguma coisa pelo Teatro Avenida, já que nós somos unidos, é um grupo firme. E começamos a trabalhar. Com cara e coragem, porque dinheiro a Prefeitura já avisou que não tinha. Então, nós fundamos essa associação e conseguimos 280 contribuintes mensais, e começamos a trabalhar. Mas você não imagina, era uma mástima. Rá, barata, entendeu? Os assentos estão estourados. Olha, foi triste mesmo, porque o teatro serviu, em diversas épocas, por diversas coisas, até como auditório de rádio. O Teatro Avenida, eu acho que ele é um dos principais, se não o principal, instrumento artístico, cultural, aqui da cidade espiritão do Pinhal. E eu acho que a grande influência dele, hoje, nas organizações artísticas, é o fato de ele ter sido reinaugurado há quatro anos atrás, e isso evidenciou e destacou o trabalho das instituições artísticas da cidade, porque elas começaram a se organizar para fazerem as mostras dos seus trabalhos, elas começaram a fazer com que as pessoas perdessem um pouco o tempo e dedicassem um pouco o tempo para a análise artística da produção cultural local. E o Teatro Avenida, ele é um lugar em que isso pode ser feito com grande frequência e com grande qualidade. E de 2009 para cá, o Teatro Avenida foi um sucesso, entendeu? Fizemos, através da Secretaria do Departamento de Cultura, diversos convênios, inclusive esse do Circuito Paulista, que tem trazido ao povo do Pinhal a oportunidade de ler peças extraordinárias e operetas também, espetáculos de dança que já tiveram, e também hoje serve para seminários, simpósios, não é? Encontros da Fundação Pinhalense de Ensino, formaturas, tudo isso. Então, ele é hoje um espaço cultural de múltiplos. O grupo escolar Dr. Almeida Vergueiro surgiu no final do século XIX. Foi numa época em que houveram grandes transformações no ensino no Estado de São Paulo, dos quais participou ativamente o Dr. José de Almeida Vergueiro, que na época era deputado estadual e muito amigo do secretário da Educação do Estado de São Paulo, Dr. Cesário Mota. E, com a sua influência, ele conseguiu trazer esse prédio maravilhoso do grupo escolar, que recebeu seu nome logo após a sua morte. E o Dr. Almeida Vergueiro conseguiu um fato inédito na época, que esse é o terceiro grupo de todo o Estado de São Paulo. Olha, a escola foi... foi criada em 27 de agosto de 1897. E, através de uma diretora, a Iramaia Ferreira Magini, ela foi tombada pelo CONDEFÁ, mais precisamente, dia 17 de novembro de 1992, que foi publicado em Diário Oficial o tombamento da escola pelo CONDEFÁ. O Dr. Almeida Vergueiro, o que é que ele tem de simbolismo? Foi dar visibilidade ao ensino público, assim como mostrar a força política e econômica da cidade. Eu digo política não no sentido partidário, mas no sentido de ser uma cidade organizada e uma cidade que começava a traçar os seus contornos de uma cidade laica. É um grupo escolar feito por um arquiteto francês, nascido em Sartes, na França, e que completou seus estudos em Buenos Aires com o famoso arquiteto Trombini, que, dentre outras obras, em Buenos Aires, construiu o Teatro Colom e a Casa Rosada, onde é a sede do governo federal da Argentina. De maneira que o grupo escolar tem um estilo misto entre arte nouveau, umas peças trazidas, inclusive, da França, as telhas são de Marseille, da França, as paredes são de tijolos à vista. E o de Bulgrá, na época, logo após a morte de Trombini, lá na Argentina, mudou-se para São Paulo e se dedicou a essas obras públicas na Escola Politécnica de São Paulo. Acho que essa preservação é interessantíssima, inclusive, para a educação das crianças, para o sentimento de preservação da sua história. Ah, eu acho que o prédio já favorece, o prédio já indica um potencial mesmo para se trabalhar na questão do patrimônio histórico. A gente tem um projeto aqui que eu desenvolvo todos os anos, muitas vezes voltado para o patrimônio da cidade, outras vezes voltado para o patrimônio mundial mesmo. Então, muitas vezes eu recebo aluno aqui e falo assim, ah, tia, o meu pai estudou, o meu avô, a minha avó, a minha bisavó. Além do prédio ter toda a carga dele histórica, a gente já sabe, as crianças acabam trazendo a carga histórica deles para o prédio também. Um fato muito interessante de deixar registrado é que na Revolução Constitucionalista de 1932, quando as forças do Exército vieram para cá, porque somos o limite de Minas Gerais, por vários tangentes, as forças revolucionárias ficaram alojadas aqui no prédio da Almeida Vergueiro. Não existem sempre as lendas criadas sobre a escola, ainda mais que eu dou aula no porão. Então, você imagina assim o imaginário das crianças. Eu estou lidando com crianças de 6 a 10 anos. Então, esse imaginário aqui é muito potencializado, até o momento que eu mostro a fundação que foi feita sobre os trilhos do trem, a questão de toda a parte dos tijolos, como foram usados no madeiramento, que vieram da Rússia. Então, o tempo todo, eu acabo tendo algum referencial que isso só favorece as minhas aulas. Eu falo assim que eu não poderia escolher uma outra escola para dar aula melhor, ainda mais sobre esse tema que é muito persistente para a gente. Aqui é uma placa comemorativa que o Francisco Xavier Ribeiro foi o primeiro proprietário dessa casa. Não é real isso. Ele foi o segundo proprietário. O primeiro foi o filho do Romualdo de Sousa Brito, José Antônio de Sousa Brito, conhecido por Romualdinho. Em 1880, ele começou a construir essa casa e morou aqui por alguns anos, até que ele veio a falecer em 1888, de uma doença grave. E um ano depois do falecimento dele, aí sim que vem o Francisco Xavier Ribeiro. Até 1919, quem vivia aqui era a Dona Maria José, a Dona Mariquinha, que era esposa do Francisco Xavier Ribeiro, que já tinha falecido. E ela faleceu em 1919, e aí a casa foi vendida para a prefeitura, já com a intenção de se construir a biblioteca, de se transformar em biblioteca. Na época, Abelardo Vergueiro Cedro era deputado e já estava arrecadando verbas para transformar algum prédio em biblioteca municipal para a restrição do Pinhal mesmo. Já há bastante tempo, o museu está fechado para visitação pública. Primeiro, uma questão física do prédio, que não oferece condições adequadas para o museu. E segundo, é o acervo que pertence ao museu, porque ele também precisa de uma restauração, de limpeza, enfim, deixá-lo com qualidade para ser visto, para ser apreciado pela população. Temos hoje várias residências restauradas na cidade e, por outro lado, existe um certo exagero nesses tombamentos, de maneira que muitas pessoas, com medo do tombamento, acabam destruindo o seu patrimônio e o patrimônio da cidade. Olha, eu estou aqui há dez anos. Há dez anos não existe a menor vontade política de se preservar a cidade. Uma cidade que poderia ser uma cidade de turismo cultural, uma cidade que poderia ter, vamos dizer, um museu em ordem, as casas, os casarios também em ordem, ter a questão do café, a gente tem a história do café, então ter cafeterias. Então, acho que deveria ter uma equipe que escolhesse as melhores residências que estão em melhor estado e o governo realmente oferecesse alguma coisa em troca da preservação disso, que hoje não temos. Eu acho que a gente tinha que aproveitar que Pinhal é uma cidade histórica, tem história, ela foi a cidade de mais importância na época do ciclo do café, tinha o teatro, vinha a ópera de fora para o teatro, quer dizer, era uma cidade que tinha um movimento cultural muito bom. Aproveitar essa história de Pinhal e manter as casas, manter esse núcleo histórico, mas isso precisa ser uma vontade grande do povo e dos políticos. Obra de valor inestimável para que as gerações futuras possam conhecer sua origem e sua história. Agora digo eu, aqui no meu livro, e digo agora. O museu ficou sendo referência no estado todo, pois era a época em que as autoridades estavam incentivando as letras e as artes. E hoje é o caso de perguntar às autoridades responsáveis. Onde está o museu? Onde está a sala do Cadeau Leme? Em que estado estão os documentos da nossa história que servirão às gerações futuras? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para você. O que é 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 Se inscreva no canal.